Serão atendidos no primeiro ano do projeto cerca de 350 adolescentes que estejam cursando do primeiro ao terceiro ano do ensino médio A escola de tempo integral que começou no Maranhão pela capital São Luís deve ter mais dois polos, nas cidades de Timon e Santa Inês De acordo com a gestora de educação em Santa Inês, a escola de tempo integral vai proporcionar a educadores e alunos novas possibilidades no aprendizado Os professores estão sendo orientados e capacitados na formação chamada pedagogia da alternância Aprendendo a lidar com esse novo método, essa nova metodologia e nós vamos ter um acompanhamento Um acompanhamento tanto da URI, nós vamos ter esse acompanhamento, a Bete pelos seus pares foi escolhida para auxiliar na coordenação Tem a gestão na estrutura da escola e também tem uma gestão, uma coordenação na Seduc Que nos auxilia o tempo todo para que esse projeto, para que esse programa dê certo e a gente vai fazer dar certo Porque é um programa que todo mundo sonhou para ter uma educação de qualidade na nossa região A coordenadora do projeto em Santa Inês, Elizabeth Marinho, disse que todas as providências estão sendo tomadas Para que o projeto possa ser o grande diferencial na educação em toda a região A preparação está começando a partir dos professores Hoje iniciou a jornada pedagógica, em que os professores estão conhecendo um pouco sobre a macropolítica educacional do Maranhão E a partir dessa macropolítica, porque a escola de tempo integral, ela faz parte da escola digna Então os professores estão sendo orientados em relação ao funcionamento, a macropolítica Para poder dar início às orientações sobre o funcionamento da escola A escola vai funcionar no antigo colégio Sarney, no bairro Jardim Brasília Que hoje recebe o nome de Centro de Ensino Poeta Antônio José No projeto estão previstas nove salas de aulas, além de cinco laboratórios temáticos Mais o refeitório e laboratório de informática A previsão para o término das obras é no dia 8 de abril E o início das aulas está previsto para o dia 11 de abril É intento da escola desenvolver atividades As aulas terão um formato basicamente em forma de oficina, em que os alunos serão participantes do seu processo do ensino e da aprendizagem E quanto aos alunos, a escola, o ideal seria que a escola comportasse 315 alunos Sendo que as turmas, o máximo do contingente para cada turma será de 35 alunos Além das matérias normais, os alunos devem receber aulas de música, dança, teatro e participar de várias oficinas O horário de funcionamento começa às sete e meia da manhã e só termina às cinco e meia da tarde Todos os dias, os alunos receberão três refeições As escolas da rede estadual de ensino de toda a região também devem utilizar a estrutura do projeto para pesquisas Funcionando como núcleo de aprendizado A função do núcleo de tempo integral é dar suporte a todas as escolas da rede estadual Onde ainda não é integral Para que todos os alunos tenham acesso aos laboratórios de química, física, matemática, biologia, robótica E outros laboratórios que tem, que vai fazer esse atendimento Então, creio que a região de Santinês, Santinês em si E a região do Vale do Pindaré, ela foi agraciada com esse projeto Dentro do programa da Macropolítica Geral, que é o projeto Escola Digna Foi agraciado com essas três modalidades educacionais e educativas na região